Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruck, para mais uma oportunidade, você que me pede caminhão na caçamba traçado, tá aqui uma ótima opção, tá? Tô falando de um Ford Cargo 6332, eletrônico 6x4, ano 2010, andar passada geral, o caminhão tá com baixo KM, tá? Então, vale a pena conferir, inclusive foi revisado agora os diferenciais, ele tem uma série de revisões na parte de baixo aí, tem nota de tudo. Se tiver interesse no caminhão, chama o Tony, o contato tá na tela, caçamba dele de 14 metros cúbicos, olha só um pouquinho mais de pneus, ele tá com apenas 171 mil quilômetros, é isso mesmo, 171 mil. Aqui, um pouquinho mais de pneus, aqui. Passada rápida, para vocês entenderem que esse caminhão existe, tá em Curitiba, Paraná, e tá numa loja confiável aqui, BR Tratores, esse caminhão é o único dono, tá? Então, pode vir de longe, dá uma olhadinha no caminhão, que a loja é confiável. Olha só, parte de dentro, com interclima, e a quilometragem dele, 171 mil quilômetros. Beleza? Então, tá aí, o valor desse caminhão, 265 mil, disponível para venda, contato do lojista na tela, e na descrição do vídeo, também tem um link do WhatsApp, para facilitar a sua busca aí. Obrigado, se inscreve no canal, deixa que like, vídeos novos todos os dias, às 19h, por aqui. Então, não perca as oportunidades, e aqui, mais um parceiro lojista do Venda Truck. Valeu, pessoal, até a próxima! Valeu, pessoal, até a próxima!